Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan da disciplina de língua portuguesa e o nosso assunto de hoje é onomatopeia. Você gostou da história em quadrinhos? Você lembra o que é uma história em quadrinhos? Bom, história em quadrinhos é uma história contada em quadradinhos com desenhos, falas nos balões e onomatopeias. Mas o que é uma onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra para simbolizar um som específico. Mas o que é isso, prof? Bom, gente, as onomatopeias são aqueles sons que tem na história em quadrinhos. Por exemplo, bum, quando vai explodir alguma coisa, ou zupe, quando o personagem vai andar rápido. Então, são essas palavras especiais para representar os sons na história em quadrinhos. Então, onomatopeia é uma palavra que imita um som. Por exemplo, de choro, buá, buá, buá. De riso, ah, 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 ah. De um carro passando na rua, vrum, vrum. De um telefone tocando, trim, trim. De alguém conversando, você está ouvindo a pessoa conversar, mas não sabe o que ela está falando? Blá, 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 blá. Lá na página 29 do livro didático de vocês, volume 3, disciplina de língua portuguesa, tem uma história em quadrinhos de exemplo. Vamos observar essa história em quadrinhos e vamos ver se você consegue identificar as onomatopeias dessa história. Então, lembre-se que onomatopeia são os sons que representam na história. Os sons ajudam a gente a entender melhor a história. A onomatopeia ajuda a gente a imaginar melhor a história, dá movimento para aquela história em quadrinhos. Então, vamos olhar lá a história em quadrinhos que está na página 29. Leia essa história da qual foi retirada o último quadrinho. Então, temos lá. Veja, Magali, é um arco-íris. É! Dizem que no final dele existe um caldeirão imenso, cheio de tesouros. Ué, aonde ela foi? Percebam que nesse quadradinho a gente tem ali embaixo uma palavra que está fora do balão, escrito assim, ó, zupe. Então, dá a ideia que a Magali foi correndo buscar alguma coisa. Daí, na próxima quadrinha aparece ela correndo. Ela nadou no rio, subiu numa árvore e encontrou o pote de tesouros. E o último quadrinho ficou em branco. Bom, agora é com você. Eu quero que você pense num final muito legal para essa história da Magali. Como a gente poderia fazer esse final, hein? Para ajudar vocês a fazerem esse desenho e usarem a imaginação, vamos pensar juntos aqui. O que a Magali poderia fazer nesse último quadrado? Mas vamos lembrar de usar as onomatopeias. Bom, que tal se a Magali pegasse esse dinheiro e comprasse bastante comida? E aí, começasse a comer tudo, já que ela é bem comilona. Bom, tem uma onomatopeia para comida. Nhaque, 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 nhaque. Vamos imaginar que a Magali comprou um monte de sorvete, ou de hambúrgueres, ou então milancias com esse dinheiro. E, ó, comeu tudo. Nhaque, 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 nhaque. Ou então, se a Mônica chega rápido, né? Ela correu atrás da Magali para ver onde a Magali estava e acaba batendo no pote de ouro e o pote vira e cai tudo. Pof! O som de uma batida não seria pof! Então, poderíamos utilizar a onomatopeia pof! Para demonstrar que a Mônica bateu no pote de ouro e derrubou tudo. Essas são apenas algumas ideias que você pode utilizar para fazer o final dessa história. Mas não esqueça, precisa utilizar as onomatopeias. Bom, eu vou deixar aqui no vídeo para você uma lista com várias onomatopeias. Tente olhar e saber aonde que você pode usar cada uma. Temos a onomatopeia do sono, temos a onomatopeia da batida, da explosão, do grito, de um carro funcionando, de briga. Tem onomatopeias para vários sons, para várias coisas que podem estar acontecendo. Eu vou deixar aqui uma lista para você observar. Use a sua criatividade e sua imaginação para criar o final dessa história, hein? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijinhos! Tchau, 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 tchau! Obrigado.